Passageiros de um navio atracado no porto de Salvador estão impedidos de sair depois que um surto de covid foi diagnosticado na embarcação. O navio Costa de Adema aportou em Salvador às 8 horas da manhã de hoje. O transatlântico com mais de 3.800 viajantes está programado para ficar na capital baiana até a meia-noite. Mas ninguém está autorizado a descer por causa de um surto de covid-19 detectado na embarcação. Nas últimas 24 horas foram testados 10% dos viajantes, em torno de 380 pessoas. 68 resultados deram positivo para a covid-19. Esta passageira aceitou conversar com nossa equipe e gravou um vídeo por celular. Ela conta que tem diabetes e passou mal após a medicação diária terminar. Eu estou com a minha glicemia alta, eu deixei para comprar em terra o meu glifágeno que eu tomo e eu não tomei. E eu estou tremendo, estou com aceleração, estou com um monte de preocupação e eu tenho medo de tomar aqui porque minha irmã foi medicada com um monte de remédio errado. E a minha filha falou, mãe, não toma nada que eles te derem. Eu preciso descer, eu preciso chegar em terra para comprar o meu remédio, por favor. Nessas imagens é possível ver alguns turistas no banho de sol e em atividades disponíveis no navio. Os passageiros contaminados estão isolados nas cabines. O navio Costa de Adema saiu de Santos, no litoral paulista, na segunda-feira. Depois de Salvador, a programação é seguir para o porto de Lielos, onde os passageiros devem passar a noite do Réveillon. A diretora da Vigilância Saúde de Salvador disse que monitora junto com a Anvisa a situação do navio e não foi permitido o desembarque dos passageiros por medida de segurança. Nós vamos enviar o LACEN estadual para que seja feita a genotipagem para descobrir qual a variante que está circulando. E nós temos também a Anvisa com a suspensão do certificado de livre prática desta embarcação, onde enquanto a investigação epidemiológica estiver em curso, este navio não pode operar. Então ninguém entra, ninguém sai, só as autoridades sanitárias fazendo toda a investigação de casos e possíveis casos novos dentro da unidade. Alguns passageiros pretendem acionar a justiça para desembarcar. A gente tem pessoas aqui que já perderam o voo por conta dessa proibição de desembarque e as pessoas estão muito aflitas, principalmente pela falta de informação. Então esse foi o motivo que a levou a estar ajuizando, desde logo, uma ação judicial pleiteando o direito de ir e vir. Este advogado, que representa uma das passageiras, disse que vai entrar com uma ação para que os viajantes que testaram negativo para a Covid possam descer do navio. Porque está todo mundo no desespero de que vou acabar pegando também. Se tem mais gente por aqui, vai acabar pegando a Covid. E aí tem as comorbidades e tudo. Então está se criando um clima perigoso dentro do navio. Então está se criando um clima perigoso dentro do navio.